Cortes da live, não teve introdução Eu sou o Rafael Psicólogo E se você se identificou com esse personagem Fique bastante atento ao vídeo Hoje a reflexão é sobre Yu Ishigami Tem história de todo o anime de Kaguya Na verdade eu me identificava com Yu Eu me identificaria com ele Se eu estivesse vendo este anime Na época que eu estava com meus 18 anos Provavelmente eu me identificaria muito com esse personagem aí Vamos lá Existem algumas pessoas que são meio que invisíveis Para a sociedade no geral E as vezes costumamos negligenciar e se esquecer disso Fingir que não existe Eu poderia aqui dar incontáveis exemplos disso O personagem de hoje é sim alguém nessas características No anime e isso não é algo incomum Muitas pessoas acabam ficando nessa faixa invisível Da sociedade por muito tempo O que obviamente vai causar grandes problemas Como tendo sua confiança minada Para mim Ishigami é o melhor personagem do anime No começo nem ligava para ele muito Achava que ele iria ser apenas um personagem aleatório Mas aí as coisas foram mudando ao longo do tempo Ishigami é alguém bastante pessimista E desesperançoso com a vida no geral Reflexo da falta de recompensas Que ele teve durante a vida E o mecanismo de defesa que ele utilizou Para conseguir contornar isso Foi primeiro dizer que as outras pessoas Que eram o problema E eu falo isso por experiência própria Aquele vídeo que eu fiz do episódio 100 Contando um pouco da minha história Eu conto também como eu era invisível na época da escola E a forma que eu usava para lidar com aquilo Era dizer que as outras pessoas estavam erradas E que simplesmente o mundo não se adequava a mim Ou seja, era o meu cérebro Barganhando comigo mesmo Para aliviar-me Eu basicamente meio que fazia isso inconscientemente Eu não tinha esse pensamento de que a culpa é de todo mundo Mas eu realmente tinha muito complexo de inferioridade Eu me achava um merda Eu achava que eu não merecia nada Porque sempre que eu tentava alguma coisa Eu nunca conseguia aquilo que eu queria Tá ligado? E isso meio que me fez assim também De certa forma, em algum momento Acabar me afastando um pouco Das pessoas que na época eram minhas amigas Que hoje não são mais Naquela época eu tava lá Minha universal Então assim Foi uma parada que eu inconscientemente Acabei fazendo também Não com essas palavras Mas basicamente com as mesmas atitudes do Ishigami Realmente Minha rejeição Para eu não me sentir tão mal assim A maneira também que Ishigami usou para lidar com isso Foi se isolar bastante das outras pessoas Se esconder dentro de um casulo Ele se esconde se isolando Não falando Jogando videogame O episódio que ele vê a Kaguya triste E aí ele pergunta se é porque ela ficou mal Porque tava jogando a noite inteira Sensacional, velho Então tudo isso foi uma forma dele se comportar Para fugir de ter que lidar com as pessoas Como eu falei em vídeos anteriores O problema disso tudo É que você meio que cria uma prisão Onde você fica dentro dela E pra completar a situação Ishigami é alguém introvertido Os introvertidos tendem a ter níveis mais altos De excitação cortical Olha que curioso Isso significa que eles já estão operando Em um nível Onde a pessoa se tornará super estimulada Com estímulos externos Por isso nós evitamos lugares barulhentos Com muitas pessoas Ou conversas aleatórias Esses níveis de estimulação podem Cara, assim Aqui vocês me veem brincando pra caraca Eu zoo mesmo Falo às vezes até besteira demais Eu tento me policiar com relação a isso Mas não dá Vocês são zoeiros Eu sou zoeiro também Só que, tipo Eu tive a minha fase também De ser esse cara introvertido também Eu era muito Além de inseguro Eu tinha muita vergonha Tá ligado? De me comunicar De... É assim Na verdade essa parte De fazer amizade hoje Eu não tenho ainda Com facilidade Tipo Se parar uma pessoa do meu lado aqui Eu não puxo conversa A não ser que ela puxe comigo Tá ligado? Eu chego até do bom dia e tal Mas não fico puxando assunto Do nada Assim Tá ligado? É muito difícil acontecer isso Aqui no condomínio então Foram pouquíssimas vezes que eu fiz isso Tá ligado? Então é uma parada normal Até... Mas essa parte que ele falou aqui Que a pessoa não prefere Não gosta de ir pra lugares barulhentos e tal Eu não me considero mais introvertido Embora eu tenha essa questão De não ter aquela facilidade De fazer amizade Mas eu ainda não curto Lugares tipo Muito barulhento Eu nunca gostei de ir pra baile funk Nunca gostei de ir pra show Inclusive até de artista Que eu já gostei de ouvir música Isso é de mim Tá ligado? E eu não sou introvertido Pelo menos eu não me considero mais Eu já fui Pra caraca Meu irmão Se vocês me vissem há Sei lá 25 anos atrás Como eu era Meu irmão Vocês vão querer me dar um soco na cara De tão Tão merda que eu era Tá ligado? Mas hoje Graças a Deus eu não sou mais assim Mas ao mesmo tempo Eu ainda não curto esses lugares assim Tá ligado? É barulhento Muita gente e tal Minha esposa ela queria ir No show do Bruno Mars Por exemplo Eu falei Mô vai você então Porque eu não quero não Tá ligado? Mas enfim Aumentado meu nível de cortisol Por exemplo Levando ao maior nível de estresse É por isso que introvertidos Em contato com muita gente Por muito tempo Acabam meio que ficando estressados A cena perfeita disso É quando ele entra num grupo da escola Onde tem muitas pessoas populares Extrovertidas E ele acabou se decepcionando Porque ele não conseguia Acompanhar o ritmo do pessoal Ele achava tudo aquilo Muito cansativo Ele não conseguia se adequar Os introvertidos se beneficiam mais Do neurotransmissor A Celticolina Ela engaja a capacidade De pensar profundamente Refletir e focar intensamente Em apenas uma coisa Por um longo período de tempo Por isso que introvertidos Fazem uma coisa por muito tempo E não se sentem entediados A Celticolina é liberada Quando o lado parasimpático Do sistema nervoso é ativado Quando engajamos esse sistema Nosso corpo conservará energia E nos retiraremos do nosso ambiente Ou seja Não é apenas relaxar É como se estivéssemos nos preparando Para hibernar O que precisaremos no futuro Sabe? Então o introvertido Com muito estímulo Ele vai precisar de uma pausa Para depois ter energia Para poder conversar de novo É tipo isso Por isso que alguém Com um nível de introversão Muito alto Dificilmente se tornará extrovertido É uma questão de fato biológica Por isso que o Ishigami A Shika não se dão muito bem, né? Tem que fazer um vídeo da Shika também Ishigami é introvertido E também tem uma baixa autoestima Uma grande parcela da população Não tem um sentido real Do próprio valor Estima-se que cerca de 85% Das pessoas Lutam contra a baixa autoestima Todos nós carregamos Uma voz interior crítica Que tende a nos derrubar Essa voz tende a mudar O nosso foco Para dentro de nós mesmos Às vezes nos insultando Avaliando cada movimento nosso E interferindo Nas nossas relações sociais Como é o caso Que acontece com o Ishigami Ele que teve a confiança Totalmente minada Por eventos Que foram acontecendo com ele E ele passou a internalizar Esses eventos Como se fossem fatos Como se fossem verdades Temos uma capacidade absurda De imaginar cenários E o pior é quando Imaginamos cenários Que não existem E ainda por cima Tentamos resolver eles Muito por causa Do nosso córtex pré-frontal Medial Que está relacionado A nossa regulação emocional É a parte do nosso cérebro Que tem como função Simular um mundo futuro Isso é bom Porque você pode Se antecipar Planejar coisas Que você nunca viveu Mas também pode fazer Você sofrer com coisas Que não existem Coisas que ocorreram no passado E você continua Tentando fazer aquilo Ter sentido na realidade atual Para você ter uma ideia A gente é tão curioso Que imaginamos Como a gente vai ser Depois que morremos Como vamos nos sentir Ah, a Flora vai pensar Isso de mim Isso é aquilo E não vamos sentir nada Olha que curioso E o Ishigami acredita Veementemente que tudo Que ele vai fazer Vai dar errado Não importa o que seja Essa crença vem das vezes Que ele tentou algo E acabou dando errado Isso faz parte Da chamada Crença central dele Ou comportamento Regido por regras Pensa que a nossa realidade É uma coisa Cara, eu acho que isso daí Eu acho que a maioria Da população Está passando isso daí Ou já passou Igual ao meu caso Eu tinha esse exato Pensamento dele Tá ligado? Ah, pô Vou fazer isso aqui Mas já sei que vai dar errado Porque eu já estava Acostumado com a derrota Eu fazia as coisas Que eu queria Para alcançar o que eu queria Mas nunca conseguia Seja financeiramente Ou amorosamente Na família também até Enfim Mano É um sentimento assim Meio que frustrante Meio que Acaba com a autoestima Da pessoa, meu irmão Concordância de vários cérebros Como assim? Se eu mostro a palma Da minha mão aqui Pelo menos 20 mil pessoas Que verão esse vídeo Vão conhecer a realidade Onde ela aparece assim Mas eu estou vendo Outra face dela Essa face de trás A crença é como se fosse isso Vocês estão vendo o mundo Dessa forma Mas isso não quer dizer Que essa parte de trás Não exista Entende a lógica? Então com isso você começa A generalizar memórias negativas Para tudo na sua vida A pessoa acaba tendo Um modelo cognitivo De incapacidade Ou seja, a pessoa apenas Está baseando sua vida inteira De acordo com seus pensamentos automáticos E o chamado complexo de inferioridade Nasce justamente disso De uma visão distorcida Que você tem de si mesmo O nosso cérebro Produz a realidade Então se a pessoa sente aquilo Para ela Aquilo é verdade É real A crença de incapacidade do Ishigami Para ele é de fato uma realidade Ele tem certeza Que ele é incapaz Alfred Adler Distinguia bastante Entre complexo de inferioridade E sentimento de inferioridade Ele fala que a comparação Que fazemos uns com os outros É apenas um sentimento de inferioridade Porque a pessoa em si Decidiu se comparar Mas ele fala que Se não há ninguém no planeta Não existe comparação Não existe subjetividade Não há constrangimento Não há complexo O Adler fala que isso é positivo Inclusive Só se tornando um problema de fato Quando você muda o discurso De que Eu não sou bom ainda o suficiente Para Eu jamais serei bom o suficiente Nesse momento ele fala Que surge o complexo de inferioridade Na primeira situação Existe ação para a mudança Existe algo a ser feito No outro não existe Foi o que aconteceu com o Ishigami Se o Ishigami não tivesse Nenhum outro aluno na sala Para se comparar Provavelmente não se sentiria tão mal assim A comparação Principalmente aquela ascendente Que seria se comparar Com alguém teoricamente melhor que você Seria a principal causa desse sentimento E aí por causa de um incidente específico Ishigami teve que lidar mais ainda Com essa sensação de ser invisível Não que antes seja muito diferente Mas esse evento específico Acontece justamente por isso Finalmente ele é reconhecido por uma garota Uma garota que fornece atenção para ele Enquanto todos os outros o ignoravam E ele começa a desenvolver um afeto por essa garota Só que depois essa garota Começa a namorar outro rapaz Ele vê aquilo Mas ele sabe separar as coisas nesse momento Ele não fica com raiva da menina Ou algo assim Mas aí entra o ponto Esse rapaz que estava namorando essa menina Começou a expor ela para os seus amigos O Ishigami descobre isso E vai atrás do rapaz Para tomar satisfação com ele Nenhuma boa ação vem sem punição E é justamente isso que faz ele ficar pior ainda Já que inclusive a própria garota Que é exposta Acaba ficando do lado do namorado Que expunha ela Só que aí o dano já estava feito Ishigami bateu nesse colega Foi ostracizado Excluído pelas pessoas Que passavam agora a olhar ele Com um olhar de desprezo E isso perdurou Para o ano seguinte na escola Reforçando ainda mais A crença de que ele não era capaz Afinal uma coisa Que ele tinha certeza Que conseguiria fazer O mundo dizia para ele Que ele não conseguia Nem mesmo defender alguém Sendo que ele tinha razão A escola decidiu que ele tinha que escrever Uma carta de desculpas para o menino ainda De algo que nem ele era culpado E isso era algo que ele não conseguia fazer E com esse sofrimento dele Perdurou por mais meses O anime em diversos momentos Coloca muito dessa situação do Ishigami Como sendo algo cômico De maneira bem leve Mas quando precisa mostrar uma seriedade maior Em relação a isso O anime é magistral em mostrar Como a cena que o Ishigami fica feliz Por apenas uma pessoa odiar ele Sensacional isso A gente percebe nesses mínimos detalhes O quanto isso foi normalizado para ele O fato de ser a pessoa odiada em questão Para ele se tornar algo comum E aí é que entra a importância Do apoio social nessa história Depois desse evento O presidente do conselho Shirogane É o único que fica do lado dele A única validador Que ele tinha sentido em todo esse tempo Ele vai atrás da verdade daquela situação E consegue meio que provar a inocência do Ishigami E a Kaguya pra mim é a principal responsável Pela mudança dele no decorrer do anime Ela tentou o tempo inteiro Encorajar ele a se expor A se posicionar A ver o seu próprio valor Ela fez ele quebrar esse ciclo de anos sem estudar E de se dedicar na escola Foi ela que depositou uma confiança nele E demonstrou uma genuína preocupação com ele Com isso o Ishigami começa a se ver de uma maneira diferente Agora existiam pessoas que se importavam com ele E às vezes ter alguém que se importa com a gente Pode ser um aspecto absurdamente determinante Para como a gente vai seguir na vida Kaguya acabava inspirando ele Os pesquisadores Todd Trash e Andrew Elliot Foram um dos primeiros a estudar esse tema sobre inspiração Em seus estudos eles especificam as três características centrais do estado de inspiração Evocação, transcendência e motivação da abordagem A evocação é o fato predominante da Kaguya em relação a ele Refere-se ao fato de que a inspiração é evocada ao invés de iniciada espontaneamente pelo indivíduo Em outras palavras, não se sente diretamente responsável por se inspirar Em vez disso, um objeto de estímulo Como uma pessoa, uma ideia ou uma obra de arte Evoca e sustenta o episódio de inspiração E parece uma coisa simples Mas subestimamos às vezes o impacto que causaremos em uma outra pessoa Tem estudos que mostram isso Temos um impacto positivo e negativo no que falamos para a outra pessoa Talvez achemos que não temos um impacto tão grande assim no outro Porque muita gente está dizendo o tempo inteiro Ah, não ligo para a opinião dos outros Sou uma pessoa autêntica E o que a gente sabe no fundo é que a gente se preocupa sim Tanto de forma positiva quanto de forma negativa Cabe a gente a dosar isso A opinião dos outros sobre a gente é como se fosse você andando numa feira Muita gente vai te oferecer vários produtos E imagina que os produtos são a opinião das outras pessoas Você não pode comprar tudo Nem faz sentido Quando o Shigami entra no conselho e começa a ser apoiado Ele começa a ouvir outras vozes no meio de vozes ofensivas O que ele ouvia e tinha das outras pessoas antes era apenas desprezo Agora ele ouve voz de pessoas que se importavam de fato com ele Essas vozes começavam a abafar as demais E ele quebra muito disso na corrida do festival Corrida era a grande especialidade dele É a melhor coisa que ele fazia No momento da corrida ele fica estático Porque ele não consegue correr Ele não acredita em si mesmo Mesmo ele sendo muito bom Ele acredita na própria crença dele Além de que ele e o mundo acabou colocando nele mesmo E quando ele se lembra do Shirogane e das pessoas ao redor que estavam ao seu lado Ele começa a correr e enfrentar a situação Ele não consegue vencer Mas agora pra ele aquilo não era o fim do mundo Aquilo pra ele não determinava mais se ele valia algo ou não E as pessoas que antes ele não conseguia encarar Agora ele consegue E percebe que não era tão difícil Bastava ele olhar Porque nesse campo de visão tinham pessoas que também se importavam com ele Nesse momento suas lentes são limpas O engraçado é que assim Eu até tava zoando nessa hora O anime Porque os rostos do personagem Deixa eu até botar aqui Esse frame aqui por exemplo Quando ele olhava pra essa galera aqui Que é do grupo do teatro se eu não me engano Eu esqueci agora Mas ele não conseguia ver A expressão dos olhares de cada um Inclusive da menina que ele curte Que ele gosta, tá ligado? Ele mal via até a boca Eu acho que ele só via a boca se não me engano Mas o resto aqui Ele não via Eu até cheguei a zoar Pô, ele tá com pouco orçamento Que não sei o que Por que eles fizeram isso e tal Depois que eu fui entender Que ele tava com essa questão E aí ele meio que tinha esse problema De encarar as pessoas Nos olhos Tanto que teve um momento Que ele não fez isso só com essas pessoas Que ele mal conhecia Ele tava conhecendo ainda e tal Mas ele começou a fazer com pessoas Que ele conhecia Tá ligado? Que era do conselho Onde ele tava Já lá com O Shiroganya A Kaguya A outra lá Chata pra caraca Tá ligado? Até com eles Que ele conhecia Ele começou a não encarar nos olhos Por ele se achar um merda Se achar que não era capaz De fazer merda nenhuma Inclusive a questão da corrida Que na minha opinião Tipo, ele não ganhou Mas caraca, meu irmão Ele tava lá atrás Ele chegou perto do cara Que chegou em primeiro lugar Se ele tivesse saído junto Com esse cara Que chegou em primeiro lugar Ele teria vencido Só que por ele ter sido derrotado Ele também ficou pensando Que, ah, caraca, tá vendo? Eu nunca consigo O que eu quero e tal Mas ele tava olhando De uma forma errada E aí depois Ele começou a ver aí Por causa dos amigos dele A forma correta Que se deve ver as coisas Tá ligado? Querendo ou não Não é sempre que você vai ganhar Eu até achei tipo Maneiro isso Porque no anime A gente fica esperando Ah, pô Um dos protagonistas Do elenco principal Vamos botar assim Então ele vai ganhar a corrida Certo? Não Ele não ganhou a corrida Eu achei isso maneiro Tá ligado? É interessante isso Antigamente O meu eu de antigamente Ficaria bolado Pô, como assim, cara? Ele tinha que ter ganhado Ele é um dos personagens principais Não, meu irmão Mas esse anime é bom Por causa disso, tá ligado? Porque ele mostra a realidade Nessas partes Isso inclusive é o que permite Ele tempos depois Se declarar pra Tsubami Que apesar de ficar nervoso Que é normal Não tem como você falar Com muita gente Sem você ter treinado aquilo Apesar de ser uma simples ação Se declarar Comparado com todos os eventos Simples que ele não conseguia enfrentar Aquilo era uma grande vitória Pra ele Pro Ishigami Se ela vai aceitar ou não Eu não sei ainda Mas essa barreira Já foi ultrapassada por ele Uma barreira que antes Parecia impossível De ser atravessada Nos preocupamos muito Com a opinião alheia Normal Elas fazem parte Da construção Da nossa identidade Mas acreditar em tudo É loucura A visão de outra pessoa Sobre você Se trata apenas De uma percepção E não de fato De uma realidade Afinal Quando se trata Do que os outros Pensam de você Lembre-se Tudo o que ouvimos É uma opinião Não um fato Tudo o que vemos É uma perspectiva Não exatamente A verdade Curta, se inscreva E compartilhe É apenas o começo Muito bom Muito bom Bom, tá aí gente Esse daí foi o canal Já tem um tempinho Quando eu trago um canal Esse canal aqui O vídeo Que vocês já me pediram Uma vez até É do Psicologia dos animes Eu acho muito maneiro Esse trabalho Que esse rapaz faz Porque querendo ou não Ele pega Conceitos dos animes Inclusive desses aí Que são um pouquinho Mais pé no chão Que trabalha Com um pouquinho Mais da nossa realidade E traz Meio que Uma lição Pra nós mesmos Tá ligado E eu tô aqui em live Agora inclusive E tem muita gente Falando que se identifica Com esse personagem Não sei se Tá se identificando Agora de forma positiva Ou de forma negativa Como ele É no anime Até um certo momento Se é o teu caso E você tá vendo Isso daí ainda De forma negativa Saiba que Enquanto você ficar Vendo as coisas Como se fosse O copo meio vazio Tem aquela parada Do copo meio cheio E meio vazio Se você ficar vendo O meio vazio sempre Então é sempre O meio vazio Que você vai ter Na sua vida Tá ligado É assim É meio complicado Porque mano Querendo ou não Eu posso falar A coisa mais legal Do mundo aqui De conselho Mas ainda Quem vai ter que Tomar atitude É você Enquanto você estiver Só chorando E achando que O seu choro Vai regar Uma solução Pra sua vida Meu irmão Isso não vai acontecer Eu te digo Por experiência própria Só vai acontecer Alguma coisa Se você Eu vou falar Até uma frase aqui Que um dos amigos Geralmente fala No grupo lá Do WhatsApp O Fabrício Eu acho que Não sei se foi ele Foi outra pessoa Não é sorte É o quanto você Tem ódio Pra correr atrás Do que você quer Uma parada assim Eu tô falando Com as minhas palavras Mas é algo do tipo Não é sorte É você fazer as coisas Com raiva Com ódio Daquilo que você quer Você quer aquilo dali Então vou fazer por onde Tá ligado Ou seja Essa raiva Eu vejo como Uma atitude No caso Na verdade Não raiva Literal Pra ponto de Pisar em cima Dos outros Isso aí eu também Não achei legal Fazer os outros De escada Isso daí é ridículo Entendeu Mas enfim Tô falando Tá caraca aqui Não sei se Tô falando Vou deixar o link Desse vídeo Aqui na descrição Tá bom Espero que vocês Tenham curtido O meu react E algumas coisas Que eu falei Enfim Se vocês concordam Comigo ou não Bota nos comentários O que vocês tem Pra falar em relação A isso também Se vocês também Se identificam Com esse personagem Se vocês já viram Esse anime no caso E se identificam Deixem nos comentários Também Gente Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Alexandre O homem Que resistiu Aos problemas Da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha Em luz própria Com respeito Amigos E família